Eu vou falar pra você uma coisa, Douglas, sobre a repercussão, que eu ainda não falei em nenhum podcast. Vai ser aqui, exclusivo, corta pra mim. Falei os outros podcasts? É, o Bial tentou, mas ele não tirou essa de mim. Então, é... Porque eu sempre falo da surpresa que é a quantidade de missionários que entram em contato, a quantidade de pessoas que ouviram, me tirou de uma zona de conforto que eu estava, né? A minha música eu faço desde os 18 anos, mas era ali na minha região, João Pessoa, no máximo eu chegava em algumas cidades de Pernambuco, Rio Grande do Norte, e estava tudo bem, eu nunca fui ambicioso. Eu preciso, meu Deus, alcançar o Brasil. O que está faltando? Não faltava nada pra mim. Eu não estava na expectativa de absolutamente nada. Sobretudo, quando eu fiz o Amado Timóteo, eu estava hiper convencido do meu sucesso em fracassar. Eu estava certo de que nasci pra fracassar em todos os meus projetos. Fracassar no sentido da repercussão. Estava super à vontade com isso. Então, você estava tranquilo em não dar resultados grandiosos. Esse resultado, isso. Pra mim, o resultado. E por que você fazia, então? Eu fazia porque eu tinha que fazer. Eu fazia porque aquilo me incomoda desde que eu nasci. Compor, cantar, é como respirar pra mim, né? Pregar é como respirar pra mim. O resultado que trazia me alegrava demais. A minha cidade me abraçava. As igrejas ali cantavam minhas músicas, iam pros meus eventos. Eu conseguia pagar as contas do disco, né? Não conseguia pagar completamente as contas de casa, mas a gente, como qualquer brasileiro, ia suando, contando moeda. Mas aí o Amado Timóteo vem e causa essa coisa dessa repercussão que eu não esperava mesmo, assim. Me tira completamente do meu conforto. E eu já falei muito sobre essa repercussão. Mas o que eu não falei ainda é que isso causou um mal enorme, assim, pra minha autoimagem, assim, pra maneira como eu me via, né? Eu comecei a ter sérios problemas em sair de casa. Logo depois do lançamento do Amado Timóteo, eu fiz uma turnê com o João Manô. Então a gente começou a passar por várias cidades. Eu não me lembro mais o quanto. Mas foi um ano inteiro de cidades. Foram mais de 30 mil pessoas que a gente atendeu, né? Espalhados pelo Brasil inteiro. Várias regiões do Brasil. Só não fomos na região norte. Desculpa, não significa nada. Não é porque a gente não amou vocês. É porque realmente o investimento era alto. Não organizou pra isso. Aí, quando eu comecei a sair com o João Manô, eu comecei a receber das pessoas um feedback que eu não esperava. As pessoas vinham me abraçar chorando, com o rosto tremendo, com as mãos tremendo. Porque, de alguma maneira, o Amado Timóteo foi um impacto muito grande na alma delas. E elas queriam me abraçar e dizer isso pra mim. Obrigado. Obrigado. E como eu nem esperava que isso fosse impactar seu ninguém, essa reação das pessoas começou a me assustar demais, assim. Do tipo, as pessoas me encontram... Teve uma vez que a gente estava andando na rua, eu e o João, na Bahia, em Salvador. Quando a gente virou uma esquina, tinha um grupo de rapazes chegando, aí um deles olhou, viu que era a gente, botou a mão no rosto, ficou assim, emocionada, e voltou e falou assim, Marco, eu posso tocar na sua barba? Já pensou? Aí eu queria dizer assim, não, não pode. Eu queria dizer que não, mas eu sou muito educazinho pra dizer que não. Eu queria dizer, não pode não. Como? Por quê? Aí eu falei, pode. Aí ele foi, fez... Tocou na minha barba. Isso não serve pra absolutamente nada. Mas, entendeu? E eu fiquei... E isso me assustava demais. E a mão dele foi curada? Não sei o que aconteceu com ele. Talvez tenha gangrenado e caído. Se eu me conheço bem, tem mais chance. Hoje não tem essa mão. É, tem mais chance dele estar hoje, realmente. Entendi. Mas assim, áudios de missionários, teve um áudio que eu nunca vou esquecer, de uma missionária, eu não sei onde é que ela estava, assim, no Paquistão, não sei, não sei. Mas o áudio dela dizia assim, Marco, eu acabei de ouvir o amado Timóteo. E ela estava, assim, chorando. Ela falou assim, eu só vomitei e vim aqui mandar esse áudio pra você. Eu vomitei. Aí eu falei, por que que ela achou que era importante dizer pra mim que vomitou? Sabe, olha o nível que o amado Timóteo causou. Isso começou a me assustar. As pessoas olhavam pra mim e tinha gente que dizia assim, nunca mais eu li as cartas de Paulo de outra maneira, se não imaginando a sua voz. Pra mim, você é a voz de Paulo. Isso é uma pressão enorme. Só de falar nisso, eu começo a me tremer um pouquinho. Mas eu vim pronto pra dizer isso pra você aqui. Eu falei, eu vou dizer. Quando chegar lá, eu quero dizer uma coisa que eu ainda não disse. Eu quero dizer isso. E isso começou a causar um desconforto tamanho que na hora de sair de casa pra atender alguma agenda ou pra seguir a turnê, eu não queria sair. Eu começava a querer chorar. Às vezes eu chorava. E a minha esposa é quem dizia, amor, calma, vá. Você tem que ir. Eu disse, eu não quero, eu não quero. E eu fui investigar por que é que eu estava com todo esse acesso de pânico. Quando terminava o evento que a fila formava, eu ficava, meu Deus, eu não quero falar com essas pessoas. Eu não quero. E eu fui entendendo, óbvio, acionei terapia também, conversando muito com a minha esposa e tudo, orando também. Eu fui entendendo que eu estava passando por um processo de síndrome do impostor. Sabe? Eu estava com a sensação de que a pessoa que esses irmãos construíram na cabeça deles não é eu, não sou eu. Porque é bonito amar Timóteo. Fala de um Paulo gigante. Fala de um Timóteo gigante. Eu não sou nenhum dos dois. Eu preguei para mim porque eu sou um fracasso. Eu preguei para mim porque eu tinha dificuldade de lidar com a igreja local, com os machucados que eu sofri na igreja local, junto com a minha família. Então eu selecionei a carta de segundo a Timóteo porque eu tinha problemas para perdoar um grupo de irmãos de João Pessoa que me machucaram profundamente. E eu conversei com a minha esposa e falei, nega, eu preciso dar uma acelerada no processo de cura e de perdão no meu coração. E eu sei que a carta de Paula II Timóteo trata disso. Olha, Timóteo, se o coletivo fracassar, você fica de pé. E eu não era esse Timóteo. Eu não fiquei de pé. Eu caí. Entendeu? Eu não queria mais congregar. Mas eu sabia que eu tinha que congregar porque é uma ordem de Deus. Então quando eu compus a Matimóteo, eu compus por eu ser um fraco homem. Fraquíssimo. E as pessoas agora estão olhando para mim e achando que eu sou um cara absolutamente forte, espiritual demais, uma espécie de Paulo da modernidade que quer tocar na minha barba. Como assim? Então aquilo estava me causando um mal enorme. Então essa é uma repercussão que eu nunca falei em público, mas que eu tive dificuldade de lidar e que se eu pudesse voltar no tempo, eu não fazia a Matimóteo. Simplesmente. Porque eu não queria que as pessoas olhassem para o lugar errado. Entendeu? Eu queria que as pessoas... Eu não pensei em ninguém. Eu só pensei em mim. Eu não sabia que ia ter pessoas envolvidas nisso. Entendeu? Então é isso. Obrigado a todos que ouviram o podcast. Agora eu fui embora. Eu vim para falar isso. Uma das coisas que mais me marcou quando eu penso em Marco Teres é amado Timóteo. Eu estava indo para o Rio de férias com a família e a Val colocou e a gente foi ouvindo e aquilo ali marcou profundamente. E esse poder da pregação misturada com a música que eu acho que a gente explora pouco, mas que foi assim penetrando o coração com aquelas verdades. Como é que nasceu essa ideia de cantar expondo uma carta e pregando? Isso é doido, né? Isso é muito louco. Eu acho que vem da influência que eu tenho dos meus pais, né? Porque meu pai é um pregador, plantador de igrejas, teólogo. Então, lá em casa sempre teve uma biblioteca. Meu pai sempre me ofereceu livros para eu ler, sempre teve essa preocupação de que eu me antenasse para essas questões, né? Então, houve um incentivo enorme por parte do meu pai para isso. Mas a minha mãe era quem tocava violão e cantava nas igrejas que meu pai plantava. E ela me ensinou meus primeiros acordes e também me deu esse incentivo musical. De alguma maneira, eu acho que os universos do meu pai e da minha mãe se fundiram em mim. Os DNAs. É, se fundiram e aí ficou essa coisa. Por muito tempo, Douglas, eu tive uma crise enorme, assim. Tipo, será que eu tenho que pregar ou será que eu tenho que cantar? Qual das duas áreas eu devo focar mais? Porque a sensação que eu tinha é que se eu fechasse com a teologia, eu tinha que andar numa linha. Eu tinha um grupo para conviver, eu tinha aquelas pessoas ali que eram as pessoas do seminário e tal, teólogo, gente chata de pregação e tudo mais. eu tinha que seguir a cartilha do pregador, entendeu? Do teólogo. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia seguir essa cartilha completamente porque metade de mim estava na calçada com a galera da arte, churrascando, falando besteira, fazendo piada, dando risada. Então, metade de mim estava ali naquela calçada e estava inteira naquela calçada. Eu não era um peixe fora d'água naquela calçada e nem nesse ambiente daqui. E eu ficava pensando que se eu investir demais na música, eu não vou ser o pregador que eu gostaria, que eu acho que devo ser com relação à responsabilidade do estudo e tudo mais. Agora, se eu investir na pregação, nos livros, na teologia, eu não vou ser o artista que eu acho que eu deveria ser com relação ao exercício do meu potencial na canção, na música. E essa crise foi longa, eu acho que eu tenho ela um pouco hoje, mas o Amado Timóteo resolve. Porque no Amado Timóteo eu juntei, exatamente, eu juntei essas duas coisas e falei, não, vamos trabalhar junto aqui, o Marco Teles que prega e o Marco Teles que canta. E aí, formou essa coisa estranha que é o Amado Timóteo e que eu não esperava que as pessoas fossem sequer gostar tamanha estranheza, por ser uma coisa muito exótica. E como é que foi o feedback? Nossa, Deus do céu, o feedback é o seguinte, eu estou no Dizoscópio conversando com você e você está dizendo que você e sua esposa se sentiram tocados por isso, para mim é... Tanto que a gente no ano seguinte teve uma reunião com toda a liderança e a gente faz no começo do ano e a gente queria dar uma palavra em relação ao ano e a gente fez uma agenda para todos os líderes e a capa era Tu Porém. Que lindo, cara, que especial. era a capa dizendo aquilo que você comunicou, e eles podem.